Meu bem, meu mal. O limite entre o amor e o ódio. Estreia nesta segunda. Todas as forças eletroeletrônicas do planeta estão reunidas na mescla. Eletro espetacular. Até sábado, sua grande oportunidade de comprar TV, videocassete, som, eletroportáveis, calculadora e cinefoto pelo menor preço do mercado. A mescla cobre qualquer oferta. Promoção eletroespetacular. Grande variedade. Quantidades limitadas. Só até sábado. Gente, a derrubada geral de preço do Três Poderes continua com centenas de ofertas todo dia. Olha só. Frango sadia, 173. Café pilão, 295. Maionese gourmet, 141. Neston, 159. Macarrão Adria, 59. Feijão Preto Novo, Universo, 79. Viu? Com a derrubada Três Poderes, a história é outra. É derrubada de preços mesmo. E que diferença. E que marcada de preços? Amém. Banco Real. Um compromisso com o tempo. A Telerio vende mais porque vende mais barato ou vende mais barato porque vende mais? Rádios, rádio relógios, rádio gravadores, micro system e toca disco laser. Conjuntos de som modulados, integrados e três em um. Videocassete e televisores a cores com exclusivo sistema Dolby, o som do cinema. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo a Philips. E tudo isso a prazo com os menores juros do mercado. A Telerio vende mais barato. Você sabe. Algumas mulheres imaginam que ceiva de alfazema afasta coisas negativas como inveja, mal olhada. Eu uso ceiva porque é suave, delicada. Ceiva de alfazema da Febo. A única que tem origem na flor de alfazema que concentra forças positivas da natureza. Eu não sei se essas coisas negativas existem, mas... Ceiva de alfazema. Protege mais do que você imagina. Um assalto audacioso. Planejado nos mínimos detalhes. Tombe! Pegue! Ponha tudo que está no cofre dentro da mala. Anda! Com apenas uma falha. Sabemos que está assaltando a Harry Winston. Dentro de 30 segundos estará acertado. Não tem a menor chance. Peter Falk e Charles Durning em Um Roubo Quade Perfeito. Festival da Primavera. Hoje, depois de Araponga. Oferecimento Antártica. Cerveja tem nome. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. As pessoas vivem me perguntando. Ailton, por que você não apresenta o seu chefe de equipe? Então, eu vou fazer mais que isso. Vou apresentar a vocês a grande novidade do nacional. Henrique. O meu gerente de atendimento. Ele controla o movimento da agência, organiza os caixas e o atendimento ao público. Com um chefe de equipe assim, é fácil ser campeão. Faça como o Ayrton. Corra para o nacional e abra sua conta. Lídia Bronde, Thales Pachacon, Miriam Pires, Ednei Juvenaz e João Camargo no espetáculo Descalços no Parque, de Mil Simon. Direção, Ricardo Oddington. Turnê Nacional. Apoio Gelli. 93 anos de qualidade. Pensou cerveja? Pediu Brahma. A número um. Se você tem dentes sensíveis ao frio, ao calor, a doces, você tem que usar Sensodine. Sensodine é a pasta dental de fórmula especial que atua sobre as áreas sensíveis, aliviando a dor e deixando seus dentes limpos. Sensodine, a pasta dental para dentes sensíveis. Agora também com flúor. Leia amanhã no Globo. Um roteiro completo de espetáculos e lazer para adultos e crianças. Para você fazer o seu programa de fim de semana. Amanhã, no segundo caderno do Globo. Voilà. Tchau, mãe! André! O que é isso? Chegou o frisco, o suco natural com cinco frutas para você beber em qualquer lugar. Frisco, o jeito mais gostoso de beber a fruta. É bastante difícil levar um filho pela primeira vez a um hospital. Principalmente porque em certos lugares não dá para confiar. Oi, tudo bem? Mal. O que você está fazendo? Mas se você tem a mil, tudo fica melhor. E tudo isso vai te custar muito menos do que em outro lugar. Então agora vamos examinar o Frederico? Sim, você merece viver tranquilo. Você já tem a mil? Aqui tem uma festa de arromba. Nos dez anos da Toque Campainha, você faz uma festa na sua casa. Grupo Estorçado Vereda Intensível, quatro de oito e novecentos. Estante Compacta Cristaleira e Bar Móvel, quatro de dez e novecentos. Sala Imperial e Cerejeira, quatro de seis e novecentos. Beliche Magno, Finos Maciço, vira duas camas, quatro de três e quinhentos. Só até sábado na Soque Campainha, em A1, Oswaldo Cruz, Niterói, Nova Iguaçu. Aqui tem! Oferecimento Fiat 91, evoluindo com estilo. Na Vila Belmiro, eu nasci para o futebol. No Maracanã eu me criei. E ali eu vivi momentos inesquecíveis da minha vida. Belé jogou pela primeira vez no Maracanã em 5 de maio de 57. Jogou e gostou. O estádio virou o templo do rei. Dava prazer ver Belé no Maracanã. Assustando defesas, inventando jogadas. A torcida sofria, mas reconhecia que ali era o palco para as reinações de Belé. Lá ele fez gol de placa, gol de raça, gol de amor pela arte. Belé marcou 1.283 gols em sua carreira. Mas os mais belos saíram no Maracanã. No lugar que ele escolheu para reinar. No lugar que ele escolheu para reinações de Belé. No lugar que ele escolheu para reinações de Belé. No lugar que ele escolheu para reinações de Belé. Obrigado.